Voltamos ao nosso segundo bloco, todo mundo deu para se recompor, beber uma água, ficar bem, mas emoção faz parte gente, emoção faz parte da vida, faz parte da religião, faz parte do amor, faz parte do dia a dia, se não tiver emoção não tem nada, não é isso? Com certeza. E aí, tirando tenda dos milagres, teve outra novela, filme ou peça teatral que tenha tido religião? Sim, Noviças Rebeldes, que era uma comédia, daí eu fazia Freira, era a mestra das noviças, irmã Frida, mas era uma comédia, mas muito, muito boa, aliás, foi gravado, nós encenamos aqui nesse teatro, João Caetano. Uma das vezes João Caetano. Esse palco tem que ser atombado, já falei sobre isso aqui, é o que passa aqui, foi aqui, também fez, perfeito. Então, assim, fiz algumas coisas, uma participação num filme também, no M8, também, era uma mãe de santo, uma coisa pequena, mas... Posso fazer uma pergunta da Tia Anastácia? Da Tia Anastácia? É. Acredita em Saci Pererê, Mula Sem Cabeça? Olha, Lucinha, eu sou do interior, né? Então, eu sabia! Então, assim, era Mula Sem Cabeça, as histórias, né? Mula Sem Cabeça, lobisomem, então, Saci Pererê, e meu pai falando do nada, da pessoa lá de branco, em pleno mangue, tudo era um motivo pra ter muito medo. Então, eu não me via morando sozinha. Nem eu, tá certa. Não é? Porque, é claro, como é que você vai da sala pra cozinha? Eu ficava sempre atrás das pessoas. Vem comigo, à noite, né? Pra ir até a cozinha, tomar uma água, né? Beber uma aguinha. Sempre assim. Vem comigo. Eu fiz uma matéria com alguns artistas que trabalharam no filme do Chico Xavier. Sim. E eles contam as coisas que aconteciam durante a gravação, né? Fenômenos. Os fenômenos que aconteciam durante a gravação. Eu fiz uma entrevista especial com o Maurício Matar, daquele papel que o Alexandre possuía aí. Essa é a viagem. Sim. É a viagem. E o Maurício me contou, o Maurício Matar, que ele realmente sentia aquele peso, que tinha dias que ele saia do estúdio sem conseguir ir pra casa, que ele ouvia vozes e que realmente a vida dele deu uma virada ali que foi complicada. Ele disse que foi uma novela que realmente pesou. E olha que ele fez outras, né? Ele fez aquela do Dom Fernão, que encontrou Nossa Senhora da Parecida e tal, mas aquela ali pesou. Você sentiu alguma coisa diferente quando você gravou? Não. Não? Nada. Ó, tem um filme que eu fiz que é sobre um rapaz que desenvolve esquizofrenia. Certo. Ele tá até em cartaz em algumas plataformas. As sequências finais, a gente filmou num hospital desativado, né? Mas ali, por um período, tinham pessoas que se tratavam. Então, eu nunca vi mais a equipe, que depois tinha que desmontar, né? De madrugada, assim, dizia que ouvia gritos, não sei o quê, mas eu é que não ia pra saber se era verdade ou não, porque eu realmente morro de medo. Então, assim, mas sempre tem, né? Quando você mexe com energias, assim, densas, né? Sempre, como você tava falando do Maurício Matar, sempre tem... O canal tá aberto ali, né? Então, as pessoas que acabam tendo mais sensibilidade, sentem ou escutam, enfim, eu prefiro cortar, vou pro meu camarim, entendeu? Bem, eu vou dizer pra vocês que eu já fiz uma matéria, eu já fiz uma matéria em Saquarema, onde o cemitério fica nos fundos da igreja e aí tava ficando de noite e ia encerrar. Encerrou, a Luzia, não sei porquê, ao invés de sair pela frente, saiu pelos fundos, saiu dentro do cemitério, falei, ai, meu Deus, desesperada. E aí, tinha, assim, uma senhora, falei, ela, que foi? Falei, ai, caí dentro do cemitério, tô apavorada, como é que eu saio daqui, a senhora sabe me dizer? Ela, claro, minha filha, sai ali, ó, pode sair e seguir aqui. Falei, ai, muito obrigada por sair, tal, sei o que. Aí, eu olhei o pato, cheguei lá na frente, o pato, que foi? Falei, errei o caminho de saída e tal, graças a Deus que a senhora me ensinou, ele, que senhora? Falei, mas, senhora, assim, 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 assim. Não, não tem, não. Falei, parou aí, parou aí, parou. Parou, que eu não volto para gravar mais nada aqui. Era um especial da TV Globo. Falei, eu não volto, porque eu não vou querer descobrir. Vai que depois eu passo na sepultura, tá a foto da senhora. Eu morri ali, né, na hora que eu tiver que assistir. Agora, vocês, religiosos, como é que vocês sentem alguns filmes, algumas novelas especiais, mesmo teatro, que trata a religião de uma forma pejorativa, um humor que não é humor, vira uma chacota, é depreciativo. Como é que você vê isso? Eu acho desrespeitoso, né? Muito, porque todos os trabalhos que eu fiz, que envolveram, né, seja qualquer religião, o direito de nascer, por exemplo. Ela falou assim, ah, a Virgem, que ela orava diariamente, né, pela Virgem e tal, e tudo ela pedia, eu até ganhei essa Virgem quando terminou o trabalho, ele tem na minha casa. E, assim, eu tenho muito respeito, eu acho que você tem que ter, é o seu trabalho, imagina. E a religião pode não ser a sua, mas é de outras, né? É de outras pessoas, e você tem que respeitar. Perfeito. E você? Isso é fundamental. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente conversou, não sei se foi no programa da segunda passada, enfim, sobre a questão do respeito, né, e a falta de conhecimento. Então, você acaba estereotipando coisas, né? Então, você acaba estereotipando, enfim, ou indo, talvez, na primeira ideia, que é uma ideia mais fácil, eu acho que tem que ter um aprofundamento, sabe? De fato, a gente tem pouco material no audiovisual, seja na televisão, no cinema, que de fato mergulha, sabe, em determinada religião. Você tem apontamentos, mas você não tem o núcleo principal, sabe, de uma história, ah, vamos contar a história de uma família preta, a mãe é mãe de santo, a história se passa no terreiro, você tem isso como, de repente, um segundo plano, sabe? Nós ainda não temos, de fato, a gente tem as novelas bíblicas, né, de uma emissora religiosa, que acaba fazendo, e eu acho que a gente podia ter mais também, sabe? Aprofundar mesmo no assunto, acho que é cultura, é história, acho que talvez a falta de conhecimento faz com que as pessoas estereotipem. Eu bato nessa tecla. Eu acho que a melhor forma de você desconstruir o racismo religioso que, infelizmente, assola o nosso país é através da cultura e do conhecimento. Total. Como da cultura? Com peças, teatros, quer dizer, que é uma forma leve de você levar essa história. Filme, música. Como você mesmo falou do desfile da Grande Rio, foi uma forma leve de levar a história de Exu e desconstruir isso, que ele era um demônio e tal, que nunca foi. Então, eu acho que através do conhecimento e da cultura, são as formas que você encontra para desconstruir. Eu, particularmente, não sou a favor do enfrentamento. Óbvio que se tiver que fazer, o farei, se for uma questão, sabe, última questão. Mas eu prefiro a prevenção. Eu prefiro assim, programas, teatro, cinema, você levar o conhecimento. Até porque, quero dizer outra coisa, além desse programa aqui na TV Alerja, a gente tem uma live toda quarta-feira, que é uma live que bate 5 mil pessoas. Então, as pessoas, elas têm a curiosidade de saber, elas querem saber, elas têm essa sede de saber. Como você mesmo disse, infelizmente, nós não temos esse material. Total. Eu acho que, pelo menos, quando eu era pequeno, eu ouvia muito falar sobre, ah, um formador de opinião. Eu cresci querendo ser um formador de opinião, né? Hoje, a gente está na moda com influência. Eu acho que influência, ele pode ser um formador de opinião, sabe? Ter um serviço de utilidade pública, de certa forma. Mas também já se perdeu, né? Sim, mas assim, é de levar o conhecimento, sabe? Por exemplo, eu penso assim, ah, sei lá, a pessoa tem 10 mil seguidores. Cara, tem 10 mil pessoas me seguindo. Então, o que eu falo para essas pessoas é importante, né? Tipo, a gente viveu uma polarização muito doida no nosso país, por conta das eleições. Nesse momento, sim. E a gente com uma influência religiosa muito grande também, né? Acho que as pessoas precisam aprender a pensar. E como é que a gente pensa? Lendo, buscando conhecimento. Acho que é isso, não tem outra receita. Buscando saber. Gente, olha, parece mentira. Dois programas. Semana passada, hoje. E se deixasse, a gente ia ter assunto para milho e milho. Mas, claro, né? Que já tem alguém ali atrás me mostrando só os dedos. Então, eu queria pedir, como quero pedir a você também, Renan, para que vocês deixem uma mensagem para as pessoas. Renan falou uma coisa muito importante. Nós vivemos uma polarização religiosa em função desse pleito eleitoral. E agora está na hora da gente colar cacos. Então, está na hora do respeito. Da gente solicitar e pedir o respeito. Então, gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem, começando por você. Bom, a minha mensagem, eu vou começar pelo que eu fiz com a minha vida. Que foi de acreditar. Acreditar naquilo que você deseja. Desde que seja um bem para você e para o outro. Desde que seja, não precisa ser necessariamente só para a minha vida. E, automaticamente, o que é bom para você, se você estiver feliz com você, você vai fazer o outro feliz também. E o respeito, né, gente? Eu cresci ouvindo meu pai dizer respeito é bom e eu gosto. Então, é isso. Vamos respeitar o outro. Independente de idade. Sabe, não é só o coroa ou o velho. Vamos respeitar as pessoas. Pessoas. É isso. E amor, educação, cultura, não ocupa espaço. Maravilhoso. Por favor. O que dizer depois de mamãe? Não é, gente. Ela é. Eu vou fechar com um poema do Mário Quintana. Nossa. Vou até olhar para a câmera. Que diz... Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu passarinho. Maravilhoso. Bem, estamos encerrando aqui esse programa que foi completamente diferente. Foi em duas etapas. Semana passada e hoje. E, se deixasse, ainda teríamos mais semanas para conversar. Haja resenha. Haja resenha. Quero agradecer a Duma Rádio. Quero agradecer ao Renan. Quero agradecer a você que está aí de casa nos assistindo. E dizer que na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta na TV Alerj. Canal do Povo. Mário Quintana Rádio